Uh, 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 sim, terela Uh, 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 um, uh, um, uh, um, 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 um Uh, 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 um, uh, um, 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 um partner opticsヒ Ayden Khork, CardoryУff,ilarra ,請 que sim, Saints 4 ,,gyay, Bty, Bty 좋아하는 Hedginho Era uma vez uma linda menina, corpo de mulher e olhar de platina Feminina, ela me fascina, saiu de casa, não quer mais saber de faxina Agora ela quer ir pro baile dançar, com as amigas não adianta pra reclamar Pode falar, ela não vai escutar, o que entra numa orelha sai pela outra Senhorita glamurosa, mais bonita, maravilhosa Ela desfila toda a prosa, provoca tronje e cor de rosa Será que o nosso encontro tem data? E você um pouco empata Eu tô pronto, vem gata, se você quiser viver um ponto de fada Cingerela Com o seu sapato de cristal A passarela Quando ela desfila eu passo lá Cingerela Com o seu sapato de cristal Meu cara, peguei RSS, hein, meu Quando ela desfila eu passo lá Em cingerela, alguém viu ela Cadê essa mulher, eu só penso nela Eu desci até a praia, subi na favela Encontrei várias, mas não via mais bela Eu desci até a praia, subi na favela Eu desfila, subi na favela Eu desci até a praia, 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 subi na favela